O Roberto Carlos fez isso? Fez isso comigo, de avião na primeira classe, né? Eu nunca tinha viajado de primeira classe. E eu falei, pô, tudo que os caras fizer, eu vou fazer, né? E eu falei, pô, quando eu já cheguei, a poltrona grande. Falei, caramba, a poltrona aqui é maior que é da minha casa, né? E aí elas fizeram um monte, começaram a trazer um monte de coisa. Trouxeram um minduim lá, era castanha de caju, só que não sabia. Eu achei, falei, cara, esse minduim aqui tá meio estranho, tá meio torto, né? E sem casca, né? Aí o Roberto Carlos falou pra mim assim, que tinha que pagar tudo que a gente tava comendo ali. Eu falei, pô, Palmeira caprichou, né, pô? Legal isso aí. Ele falou, não, cada um vai pagar o seu individual, né? Eu falei, mas como assim individual, né? Pô, pô, não tem dinheiro aqui não, pô. Mas eu falei, paga pra mim, depois eu te pago. Ele falou assim, não, vai lá no final do avião que tem um caixa eletrônica. Eu peguei o meu cartão de crédito e fui, né? Aí eu puxei pra um lado do banheiro, puxei pro outro lado do outro banheiro. Aí tinha uma cortina, né? Aí eu falei, pô, o caixa deve tá escondido aqui, né? Na hora que eu puxei, ela era uma outra, falou o que você quer. Aí eu falei, eu preciso tirar o dinheiro aqui pra pagar a bebida, né? E ela falou pra mim que era tudo de graça.